Daniela, oi! Esse é o madrigal Amissi Tati Isso, então agora nós vamos mostrar um pedacinho de como ficou Pra você chorar até desidratar Então, prontos? Prontos? Um, dois A reta de compreendir e fazer o mundo surgir Para construir a paz Um, dois Doando a paz Doando a paz Paz, amor Paz, amor Paz, amor Paz, amor Paz, amor Ok, esse é o primeiro trecho Agora indo lá pra frente Dois e cinquenta Totei Dois Era A lua A lua Nova era Seguir A bandeira do amor Paz, amor Paz, amor O mundo, em mim Paz, amor Paz, amor Realizar Construir a paz Vivendo o amor Construir a paz Vivendo o amor Renovar Construir a paz Vivendo o amor Construir a paz Vivendo o amor Era Um, dois, três, dois, dois, três, um Construir a paz Vivendo o amor É nova era Construir a paz Vivendo o amor É nova era Construir a paz Vivendo o amor É nova era Construir a paz Vivendo o amor É nova era Nova era É nova era Era Construir a paz Construir a paz Construir a paz